Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, bom dia. Quero começar aqui falando sobre a inauguração de um campo de futebol lá no Jardim Paraíso. Estiveram presentes vários vereadores, várias autoridades, o assessor do deputado federal, Vicentinho. E a gente ficou muito contente, agradeceu ao prefeito Zahias, que tem se empenhado, ajudado na área de esporte, e inaugurar mais um espaço esportivo. Esse espaço que tem o nome do seu Muka, seu Nelson Passucci, que foi morador do bairro, jogou em vários times ali, né, Vaguinho? Vaguinho conheceu bastante ele, eu não tive felicidade de conhecê-lo, mas é uma pessoa querida no bairro, e foi presidente da liga de futebol, aí está um pouquinho do campo, o pessoal ali do Paraíso, Vaguinho, nosso parceiro também, é o outro Vaguinho, tá, o Vaguinho do time do Paraíso, pode pôr mais uma foto? E aí está o banco de reserva, o campo, a visão lá de cima, pode voltar para mim? E a gente ficou muito contente de ter entrega de mais um campo de futebol, que é para a comunidade Jardim Paraíso. Hoje nós temos três equipes formadas mesmo lá, temos escolinha de futebol, e é da comunidade, a comunidade tem que cuidar, porque a prefeitura não consegue cuidar de todos os campos, então a comunidade tem que ter um pouquinho mais de consciência e cuidar. Estou falando de cuidar, porque a gente fica triste com as coisas que acontecem. Inauguramos o campo segunda-feira, e chegou na parte da noite, já foram lá e picharam o nome do seu Muka. Uma coisa muito triste, o pessoal foi lá e já pichou o nome dele. Então, tem umas outras turmas que foram lá em cima e estouraram um pedaço do Alambrado, é isso mesmo, né? Estouraram um pedaço do Alambrado. Então, como que a gente entrega um material tão bacana e no mesmo dia o próprio morador vai lá e estraga o patrimônio que é dele. Então, pessoal, vamos ter consciência, eu sei que não é o pessoal do futebol aí que cuida, que vai cuidar, mas alguns vândalos que moram naquela região que estão prejudicando toda a comunidade. Então, fica aqui a minha indignação desse pessoal. Será que consegue mostrar essa foto aqui para mim? Eu vou mostrar, são três fotos. Será que consegue puxar aqui o zoom? Será que consegue? Isso aí dá para ver, né? É um Alambrado também. Isso aqui fica lá no Jardim Santa Maria. Isso aí, pessoal, foi um pedido de vários vereadores que pediram para poder fazer a manutenção. E o Marcelo, nosso secretário de esporte, que tem nos atendido prontamente na área de esporte, junto com a sua equipe, tem feito um belíssimo trabalho na nossa cidade. Foi lá e fez a manutenção. O que aconteceu ontem à noite? Os vândalos foram lá e estouraram o Alambrado também. Eu não sei o que está acontecendo. Será que alguém encontra alguma coisa? Porque a gente fica triste com isso. O maior trabalho é dinheiro público. É para vocês mesmo. E a pessoa vai lá e estoura o Alambrado, quebra. Então peço aí a colaboração de todos, que olhem com carinho, prestem mais atenção. No que é de vocês. Então fica aqui o meu desabafo quanto ao esporte nosso, Jacareí, que tem crescido junto com a secretária de esporte, através do Marcelo Fortes, junto com a sua equipe, com a Marta, o Pardal, o outro Marcelo, e os seus professores, que têm feito um belíssimo trabalho na nossa cidade. Eles trabalham sábado, domingo, feriado, para atender a população. E a população, algumas, né? Alguns vândalos, dois ou três, mas que prejudica toda uma cidade, todo um trabalho que é feito. Então fica aqui minha indignação quanto a esses vândalos. E parabéns ao nosso secretário de esporte, que tem se empenhado e tem nos ajudado bastante. Tá bom? Eu sei que nós temos um caminho longo ainda, mas é um caminho que nós vamos traçar juntos aí. E vocês, secretários, sabem que pode contar com esse vereador aqui. Tá bom? Pode pôr a próxima foto aí. Eu quero agradecer ao DR a um pedido nosso. Nós fomos lá em Taubaté, conversamos com o diretor do DR, falamos para eles da dificuldade que nós estávamos na demarcações das vias, das lombadas, e ele nos atendeu prontamente. Pode pôr a próxima foto? São alguns setores da via que saem ali do Mirando Vale, passam pelo Rio Cumprido e vem até aqui a nova... até o Tenda. Então, ele nos atendeu, está ficando muito bacana, eles estão fazendo aí, tá, pessoal? Então, vai começar as lombadas ainda. E dizer para o nosso amigo Juarez, estamos totalmente apoiando o seu pedido também, que é da Nilo Máximo, que também faz parte do DR. Vamos fortalecer esse requerimento aí, Juarez. Estou à disposição para que possamos, ou talvez até ir junto ao Baterno, estamos à disposição. Tá bom? Porque a Nilo Máximo também é uma via muito perigosa. Sai daqui do quadrado da Light, vai até Santa Branca. Então, fica o nosso pedido aqui também, tá bom? Pode ir para a próxima. Aí é na rua Afonso Pena, lá no Jardim Jacinto, uma solicitação nossa, que troque os paralepípedos. Troque não, né? Que faça a manutenção dos paralepípedos, porque ali está com fundamento, alguns buracos, e está difícil de passar ali, tá certo? Então, a comunidade usa muito aquela via ali. Ok? Fica aí o nosso pedido. Pode ir para a próxima? Também no bairro do Jardim Jacinto, solicitamos a troca de todas as placas da rua. As ruas estão com a identificação muito ruim, então, estamos pedindo a troca de todas as placas de identificação do bairro do Jardim Jacinto. Tá bom? O bairro do Jardim Jacinto querido nosso. Então, vamos se empenhar aí. Ok? Pode ir para a próxima. Aí também uma outra solicitação, nossa, na Julieta Barroso, ali no Parque do Amaraty. os bloquetes ali estão todos deslocados. É que pela foto não dá para ver muito bem, mas estão muito deslocados, eu acho que... e muitos buracos. Então, a gente está solicitando o pessoal da infraestrutura que possa nos dar um apoio aí. Ok? Pode ir para a próxima? Aí, Valmir, eu e você que vamos muito nesse local aí, aí fica lá na Brotas, lá no Pinhal, aí é na estrada Homero Evangelista, tá? A gente está pedindo para ele fazer a manutenção do Mata Burro. Ali está todo quebrado, está um perigo o carro passar ali em cima. Ali é o acesso de muitas famílias, ali nós temos pelo menos umas 40 residências que passam, as pessoas passam por esse Mata Burro. E também já solicitamos para que o maquinário passe aí para fazer a manutenção das estradas. Pode ir para a próxima? Aí também nós solicitamos toda a manutenção lá do bairro do Pinhal, do bairro da Eva, no bairro das Brotas, que as máquinas façam um trabalho de manutenção para nós lá, porque as vias lá já estão muito precárias. As máquinas vão lá todo ano, mas só que agora já estão ruins de novo. Então, quero mandar um recado para o Rodolfo, que o Rodolfo possa nos dar um apoio aí nessa manutenção das estradas. pode ir para o próximo? Aí é lá no Lagoa Azul. Nós temos dois pós, está sendo feito o asfalto, a colocação de pavimentação, e esses dois pós ficaram bem na rua onde vai a guia. e esses pós têm que ser equados no mínimo um metro e meio. Então, nós já fizemos o requerimento, entramos em contato junto com a Infra, com a EDP Bandeirantes, e a Infra já está tomando providência para o recuo desses dois pós. Então, dizer para o pessoal do Lagoa Azul, Valmir, que é de lá, que tem um trabalho muito grande já dentro daquele bairro, sabe da importância do recuo desses dois pós. Eu tenho certeza que o pessoal pediu para eles também. Então, a gente já entrou em contato com a Infra, a Infra já está tomando providência para o recuo desses dois pós, ok? Pode ir para a próxima? Quero dar o parabéns à Defesa Civil aí pelos seus 43 anos de Jacareí. É uma Defesa Civil que tem nos apoiado bastante, trabalhado pela nossa cidade. Eu mesmo, que moro lá no bairro do Rio Cumprido, sei o que a Defesa Civil faz, o que ela ajuda. Nós tivemos várias enchentes lá, desmoramento e ela nos apoiou e nos ajudou com a ajuda da cidade inteira de Jacareí. É só ligar a Defesa Civil que a gente vê com problemas de barranco, de muros de arrimo, de queda de barreiras, é a Defesa Civil. Então, parabéns à Defesa Civil de Jacareí, que continue nos orgulhando todos a contar com vocês, ok? Muito obrigado. Meus contatos, por favor. Aí estão meus contatos, meu gabinete, Paulinho de Esporte, meu Facebook. Meu telefone é 3955-2211. Pode voltar para mim? Como eu sempre falo aqui, você que não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você. Agora, nessa pandemia, com mais restrições, mas eu vou, ok? Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.